oi gente oi estamos são paulo e a gente vai fazer várias coisas hoje muito é só no caram muitos postes no instagram olha a câmera da belinha pera aí olha essa câmera dela eu quero a gente primeira parada está aqui no bico do batman ótimo será quem está aqui por trás do instagram da belinha todos famosos famosas no youtube e a gente está aqui no beco do batman é muito importante É o que eu vou fazer com a mic, eu vou fazer o que eu vou fazer com a mão. Sumi, mas não foi à toa Nossa, minha voz tá falhando A gente veio aqui na loja da Beauty Do shopping, acho que de Vila Olímpia Não sei, tô meio que perdida aqui em São Paulo, gente E aí vocês puderam acompanhar um pouquinho da gente Que a gente foi na Avenida Paulista Nessas coisas assim E agora a gente tá aqui na loja da Beauty Pra ver quais são as novidades do mundo de perfume Tem várias novidades incríveis E um dos que eu mais gostei é o da Lancome Vou mostrar pra vocês, é maravilhoso Olha, ele é muito maravilhoso É lançamento também É o La Vie Estudelle, só que ele é de portato intenso Gente, eu já são, sei lá, sete e pouca Tô morta Essa semana foi muito cansativa no Rio E hoje foi super cansativa também A gente ficou muito tempo Eu não sei se vai dar pra vocês me ouvirem Mas eu vim aqui no restaurante agora Bem perto do hotel comer É Fabiano, o nome, eu acho E é um conceito super diferente, super legal Quando eu chegar no hotel eu conto mais pra vocês Vou mostrar um pouquinho que é por aqui Gente, eu cheguei no hotel Eu tô morta Eu acho que devem ser, tipo, nove horas E eu tô morrendo Eu tô sem relógio, sem relógio Mas, tipo, tô morrendo Eu saí do Rio muito cedo Eu acordei hoje, eram cinco horas E agora devem ser nove Então, eu não durmo muito tempo Eu fui dormir muito tarde arrumando a mala Porque, eu vou te contar A vida que é meio blogueira Meio estudante É difícil É muito bom É muito legal É muito divertido Porque eu também gosto bastante de estudar Porque eu sou meio nerd Com essas coisas Já falei isso pra vocês Mas é cansativo Mas é muito bom Enfim, como eu sempre durmo cedo mesmo Pra mim, dormir essa hora Tá maravilhoso E as meninas saíram Mas eu não vou conseguir sair Gente, eu tô um caco Eu não consigo me mexer da cama E eu tenho 18 anos Eu sou a mais nova E eu tenho a alma de velha Gente, eu nem mostrei pra vocês, né? A gente foi lá na Carlos Bakery Bakery E eu comprei os negocinhos Deixa eu mostrar pra vocês Só que assim Não tá aqui Não sei onde tá o doce Pera, tá na geladeira, talvez É... Eu comprei os doces Mas eu não tô podendo comer doce Então... Vai dar pra mamis Porque eu sou fofa Mas olha que maravilhoso Vou mostrar pra vocês E é uma bomba Uma éclair No Rio a gente chama de bomba Mas se você chamar de éclair Éclair aqui Maravilhoso, muito bom E eu comprei também Um potinho de... Um bolo de cenoura Com brigadeiro E o que você faz Quando você não tá comendo doce E tem um negócio desse Chora Hello Hoje são... Parta? Talvez eu saio do Rio E aí sai meu... Minha noção de data da vida Mas... Hoje mais um dia aqui em São Paulo E hoje o dia vai render babado Eu já posso contar pra vocês Que vocês já vão ter visto lá No Instagram Mas... Hoje tem São Paulo Fashion Week E o meu cabelo tá assim Bem podrinho Porque a gente vai ter um dia de beleza No Lacey Aqui em São Paulo Bem chique Bem top Bem me achando Vim tirar foto aqui Na cara No lounge do hotel E olha gente Podia estar o que? Aqui Estou o que? Aqui Blogueirinha A gente tá aqui no Lacey E a gente vai começar a fazer agora Um tratamento de vitaminas E aí aos pouquinhos eu vou montando Mostrando pra vocês como é que funciona Ela tá aplicando um soro né Isso é uma vitamina Eu vou montar vitaminas Na metais do cabelo Sem pegar na raiz Antes de começar a fazer o tratamento Gente a gente fez a hidratação com as vitaminas E tudo mais E depois eles fazem uma limpeza Não é isso? Isso A limpeza do couro cabelo É um antivitamina E é maravilhoso Agora a gente tá lavando O potinho O fundo do potinho Tá? É quase um dedinho de shampoo Pra três dedos de água Você repete esse procedimento As duas vezes que você lava com shampoo Tá bom? O segundo shampoo Tá? É da mesma forma que você não fez Aqui em Porto Chegamos da vida Olha onde estamos São Paulo Fashion Week A gente acabou de chegar Depois quando vocês vierem esse vlog Já vai ter lógico o look Lá no Instagram Então vai lá assistir pra ver Mas eu vou dar uma mostradinha pra vocês Eu amo a minha bota A gente vai assistir um desfile da Memo E eu não sei se vai rolar um desfile mais de noite Mas só de estar aqui já tá amada né gente? A Dani gravando pro vlog da Belinha Eu contrasei a Dani Gente olha o que eu encontrei Maravilhosa Olha o look de pico aqui atrás Olha, bota o look Isa vai Maravilhosa gente Gente Acabei de chegar lá do São Paulo Fashion Week Nem tá muito tarde São seis e pouca E a gente tinha um desfile também Nove e pouca Mas ia ficar tipo Muito distante Porque o desfile acabou cinco horas e tal Então ia ficar muito tempo lá Muito E eu não sei o que eu vou fazer agora Eu tô muito cansada E foi muita correria hoje Então Vou ver ainda o que eu vou fazer Mas eu vou mostrar pra vocês Também nem sei o que que deu pra vocês verem aí Que eu filmei do São Paulo Fashion Week Mas eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar E visto um pouquinho das coisas que eu quis mostrar pra vocês Olha quem está em São Paulo comigo Não quer aparecer Vou sair pra jantar com a mamis Porque é o último dia de São Paulo aqui E eu vou jantar com ela Ela não quer aparecer gente In the morning Feels good to wake up next to you Yeah Good feeling, good feeling